Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal Rapaziada, é o seguinte, quem me acompanha mais assiduamente aí, viu o que eu coloquei ontem nas comunidades aí A vontade, não é nem só a vontade, cara, eu coloquei o que eu tô pensando em fazer e eu vou fazer, mano É o seguinte, mano, pra você que não viu a publicação na comunidade, acabou o modo carreira da Internacional aqui no canal O que eu vou fazer pra terminar esse modo carreira abruptamente, contra a minha vontade, obviamente Como todos bem sabem, cara, a EA acabou bugando o jogo e até agora, faz quase dois meses que tá com esse bug aí, sei lá, um mês e tralala E até agora, nada de consertar E isso vem atrapalhando demais, tanto a gravação, como a reprodução, a visualização, tá atrapalhando tudo Tudo aqui com relação ao modo carreira do FIFA, a EA está atrapalhando com esse bug Então, rapaziada, eu vou simular até mais ou menos próximo aí do último jogo do final da temporada Se a gente tiver numa colocação legal, a gente joga esse último jogo E a gente vai terminar o modo carreira com a Internacional por aqui É o fim do FIFA no canal, Marshall? Não, não é, a gente vai continuar firme aí com o FIFA, vamos ter o Draft, vamos ter o EFA Champions No caso Ultimate Champions League, a gente vai ter vários outros conteúdos de FIFA Sem ser o modo carreira até que o bug seja consertado Porque, cara, teve até inscritos que falaram Mas, Marshall, isso daí é mais visual e tudo mais Cara, infelizmente eu gostaria muito que fosse, mas infelizmente não é Tanto atrapalha o gameplay, como também atrapalha principalmente a ideia do jogo Que é o quê? O que adianta eu investir aí na base, por exemplo? Jogadores com 65, 67, 68 de over E o que adianta eu investir na base se eles não vão subir de over, eles vão perder Então, tipo, eu tenho um time lá com jogadores 80 Eu vou colocar jogador 60 pra jogar pra quê? Se eles não vão subir Eu vou colocar isso pra treinar pra quê? Entende o que eu digo? Então, isso é válido também pras joias, pras grandes promessas A gente, não adianta contratar Porque o objetivo do jogo O jogo tá sem objetivo, na verdade, né? O objetivo que é você deixar os caras, tornar os caras uns mitos aí, uns monstros Já era, velho, já era Então, vem comigo, vamos lá e vamos terminar essa parada aqui Vamos ver como é que vai ficar Olha aí, rapaziada O último dia da temporada é um jogo pela Série A contra o Dinesi Mano, então eu vou simular até aqui o Veneza, beleza? Vamos simular até o dia 12 E dependendo como que ficar a nossa situação aí A gente joga aí o jogo do dia 17 Pra gente fazer a nossa despedida aí da Internacional Eu sinto muito, cara Eu acho que... Cara, eu não queria fazer isso, cara Mas não faz sentido, cara Não faz sentido continuar Então, vamos lá Eu vou avançar aqui E conforme a simulação é sendo feita Eu vou editar aqui e vou cortar pra ser mais rápido pra vocês, beleza? Então é o seguinte, rapaziada Apareceu mais um jogo aqui, ó Da Copa Nacional contra o Torino Então eu acredito que a Inter se classificou Então temos aqui, ó O jogo contra o Veneza pela Série A E o jogo contra o Udinese Mais aqui o jogo da Copa Nacional E vamos dar uma olhada lá Como é que está a situação das Copas Vamos ver os resultados Vamos ver como é que está a Série A Team E vamos decidir o que fazer com esses três jogos Então, rapaziada Pelas oitavas de final Perdemos o jogo de ida Pro Real Madrid por 2x0 Vencemos o segundo Jogo de volta aqui por 1x0 Mas fomos desclassificados Pelo agregado de 2x1 Vamos dar uma olhada aqui Como é que vai ficar a final A final vai ficar entre Barcelona E Manchester United Olha só, cara O Red Devils aí vai jogar Contra o Barça Na final da Champions League Série A, rapaziada Que era o nosso intuito aqui Era o nosso objetivo nessa temporada Pelo jeito vai ficar com o Milan Cara, eu nem vou jogar Aqueles outros dois jogos Porque é impossível de chegar no Milan Já que ele está 14 pontos à frente A gente pode somar Caso eu vença A gente pode somar apenas 6 pontos ali Então eu vou simular os outros dois também E a Copa Nacional, rapaziada Chegamos a mais uma final Vamos jogar contra o Tourino E esse jogo sim E eu vou jogar em vídeo aqui para vocês Beleza? Então, bora lá Vamos avançar até a data da final E vamos fazer a nossa A bruta A nossa triste despedida Da Internacional Olha só, rapaziada Conseguimos uma vitória por 4x0 E outra por 3x1 Agora a gente vai fazer A final da Copa Nacional Aqui contra o Tourino E depois a gente vê aí Como é que ficou a classificação Da Série A Quem levou o título Da minha tão sonhada Série A Então chegou aí o dia da final Rapaziada Se liga a minha nota de manager Lá como que está Maravilhosamente boa, né? Vamos lá então Para o jogo E rapaziada Jogador indisponível no banco de reservas Vamos corrigir manualmente E ver o que está acontecendo Com o time aqui Cara João Mário e o Sancho Estão machucados, cara Olha só Que mancada Então eu vou colocar aqui o Caramon E vou colocar o Fabregas ali também Beleza? O time que vai a campo Eu vou jogar Com a formação Que a gente jogava No comecinho aqui Para ter aquela despedida legal Beleza? Com o Nainggolan na frente Junto com o Icardi Brozovich Aí o Indobelê Fica aqui No lugar do Vecino E as outras contratações Que vocês já conhecem O Devri Está ali E cadê? Deixa eu dar uma olhada Cadê? Ó, o Screenyar Voltou, cara Vou colocar o Screenyar Também ali No lugar do Devri Screenyar Caramba, mano Mesmo perdendo o over O cara está com 89 de over Você imagina Se não tivesse Com esse bug aí Esse cara é um monstro, velho Esse maluco é um monstro Bora para o jogo Da final então, rapaziada Eles vão de uniforme número 1 E eu vou de uniforme número 1 também, cara Eles não vão não Eles vão de uniforme número 2 Eu vou de número 1 Lendário Cinco minutos Chuva Acabamos de arrumar o time O cara ruim está de volta É final É despedida Último jogo Vamos, Inter Caio Ribeiro é dia de final Da Copa Nacional E você já jogou uma Contem como foi Na minha época A final tinha aí de volta Tiagão Eu estava no Nápoles E a gente acabou ganhando O primeiro jogo Mas perdeu o segundo E perdemos consequentemente O título Para o poderoso Vitinza Vitinza É brincadeira Que frase E hoje é jogo Para muitos gols Dois times Tem matadores Artiveiros Dos dois lados Grande expectativa Para o confronto de hoje Torino E Internacional Com a final Muito esperada Quero ver a opinião De Caio Ribeiro Sobre estes primeiros Minutos de jogo Caio Não está faltando entrega Sobrando vontade Tiagão Eles estão levando o jogo A sério Como tem que ser Bora cortar aqui então Rapaziada Vamos lá Os dois times Estão em campo Tá chuvoso A parada ali Tem espigos de chuva Vamos Inter Vamos terminar aí Com chave de ouro Meus amigos Vamos Olha rapaziada O Pulisic Vem trazer a bola No ataque Na velocidade Ele ainda continua Sendo o deflash Da Internacional Olha a bola O Vinícius Júnior Vinha chegando ali No segundo pau Para fazer o gol O goleirão Saiu Espertíssimo ali Irmão Ferlamendi Faz a jogada aqui Olha aí cara Vamos 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 Vini Vamos Vini Olha o Vinícius Júnior Descolou o espaço Trouxe para o meio Tem o Naingolã Bola para ele Bateu de primeira Na segunda Tá lá moleque Naingolã Abriu o placar Para a Internacional Olha aqui na final Na final Rapaziada Não deu na primeira A bola voltou para ele Na segunda Ele não perdoou Naingolã Abre o placar Aqui Uma belíssima jogada Ali Do Vinícius Júnior Pulisicic A bola voltou A bola voltou com o Brozovic Olha aqui A Internacional Tem vantagem Segue o jogo Vai 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 Olha o Icardi no meio Olha o Vinícius Júnior passando Ai a bola não passou A bola voltou com o Icardi Bateu de fora da área A bola bate no zagueiro E vai para fora É escanteio aqui para a Internacional Quem é que vai subir ali em cima É o Vinícius Júnior Tentou Descolocou o Pulisic Bateu Olha aí Rapaziada Mano Se liga aí O chute do Pulisic Tinha endereço Tinha endereço Rapaz Olha Tirou em cima Nossa Quase que Acaba entrando a bola Com o Icardi ali Tentar de novo A mesma jogada Vinícius Júnior vai subir Pulisic Está lá atrás Bola para ele Bateu Olha a bola Vai sobrar com o Brozovic Bateu Bonito ali Bateu para o chão Aí passa o goleiro Para fazer a defesa Pulisic Trent Arnold Naingolã Mandou a bola Olha o Vinícius Júnior É falta em cima Do Icardi Vinícius Júnior Ia pegar essa bola Eu acho que o Vinícius Júnior Ia dar conta De pegar essa bola Mas gente É uma falta importante Aqui rapaziada Se liga aí A falta aí No mito Icardi Rapaziada Naingolã Está lá na bola Está de longe Está longe Mas eu vou bater daqui mesmo Vou bater Vamos lá Naingolmito Naingolã Partiu na bola Bateu A bola vai para fora Caraca mano Que paulada Que paulada Escanteio de novo Aqui para o Torino Cara Acho que é o 32º escanteio Dos caras Boa Mendy Mendy tira de lá O Icardi Volta aqui Para ajudar Na marcação Então cuidado Um louco Mano Não peguei essa bola Sai 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 Rodonovic Isso 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 Vamos 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 Bora 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 rapa Bora Bora rapa Bora 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 Isso Bola Pulisite Coloca o Pulisite Naingolã Abriu a bola Pulisite Olha ali Quem está passando É o Arnold Bolão Vai Arnold Pulsa na área Olha o Mitty Cardi Estava lá Mas nem pulou Pulisite Deixa a bola sair Seu monstro Você é louco Só para pegar ali não Bola volta Pulisite Brozovich Tem aqui Nobelê Dominou Bateu na marcação Quase que essa bola Sobra com o Mitty Nem sobra com o Icardi Ele era caixão Nobelê Bola com o Vinícius Júnior Olha o Naingolã Olha o Naingolã Passando A bola é para ele Naingolã recebeu Dominou Fez o corte Trouxe para o meio Vai tentar O Pulisite No segundo pau Tira de lá A bola volta Com a Internacional Brozovich Dominou Bateu no cantinho O Siringu Manda a bola Para a linha de fundo Rapaziada 50 minutos Do primeiro tempo O juiz não quer saber De acabar o jogo Não hein cara Não quer saber De acabar o primeiro tempo Não Escanteio para a Internacional Vamos mandar essa bola Na área Na Naingolã Partiu Cobrou Olha aí A bola vai sobrar Bate Bate Pulisite Orra juiz Meio Bola no Vinícius Júnior Vai Vini Vai Vini Vai Vini Mandou Pulisite Olha aí Tem espaço Bateu colocadinha A bola Sai tirando tinta Hein rapaziada Sai tirando tinta A bola do Pulisite Olha aí Bateu colocado Ali Mas a bola Foi para fora É tiro de meta Aqui Para o Torino Olha o Vinícius Júnior Recebendo boa bola Do Naingolã Vinícius Júnior Trouxe para o meio Tem aqui Do Naingolã Nossa Que tapinha Feio Naingolã Que isso Mito Icardi Icardi vem de frente Com a marcação Tem o Naingolã Passando Bola para ele Vai Naingolã Agora você não perde Perdeu Meu Deus Olhou bonito Ali a posição Do goleiro Tirou do goleiro Olha aí A bola vai para fora Cara Daingolã Está jogando Muito Você é louco Olha a bola Chegou o Dom Belê Vai 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 Embaixo Embaixo Isso 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 Chegou Vai 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 Pulisite Vai Pulisite Abriu Bateu Mano do céu Não vou tirar O Vinícius Júnior Olha aí Rapaziada Só está dando Internacional Mas a bola Não entra Rapaziada Não entra Rapaziada Dom Belê Recebeu Abriu ali Para o Vinícius Júnior Vinícius Júnior Leva para a linha de fundo Faz o corte Traz para dentro Tem o Naingolã Opa 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 O louco Juiz O louco O controle Vibrou Para caramba Essa paulada Do cara Naingolã Naingolã Tinha Nossa Que uma belíssima oportunidade Ali Olha a bola Com o Brozovich Belíssima bola Tem o Pulisite Embaixo A bola É para ele Tem o Naingolã Passando Abriu Bonita bola Para o Naingolã Fez o corte Trouxe para o meio Olha ali o Vinícius Júnior Meu Deus Cara Do céu Todas as bolas Vão no goleiro Olha aí Rapaziada O Torino Vem chegando Da trave Meu Deus Do céu Vamos sair rápido No contra-ataque Se liga a bola Do Brozovich Naingolã Meu Deus Era para o Pulisite Cara Você é louco Vai vai Pulisite Vai Pulisite Fez o corte Para o meio Vai bater A bola vai entrar Não entra Meu Deus Do céu Caraca Moleque Que jogada Foi essa Meus amigos Que jogada Foi essa Cara Vamos mandar a bola Aqui Naingolã Vai mandar a bola Na área Olha aí O Pulisite Não adianta Todas as bolas Vai no goleiro O goleiro está com o imã Com essa bola Mas está lá Rapaziada Está lá Mano Somos campeões Novamente Da Copa Nacional Na despedida Gol do Naingolã Internacional Mano Podia ter sido Muito mais Podia ter sido Muito mais Mas o goleiro Estava com o imã Todas as bolas Iam no meio No colo Mas Fico muito feliz Que deu certo Conseguimos mais um título Aqui para a Internacional E nesse vídeo De despedida Rapaziada Nem acredito Mano Eu vou falar a verdade Para vocês Cara É com muito pesar Cara É com muito pesar Que eu vou Terminar Essa Esse mal de carreira Com a Internacional Que me deu Tantas alegrias Foi muitas emoções Teve alegria Teve nervosismo Teve rage Teve tudo Cara Foi maravilhoso Eu joguei com o time Principal Até o final Para mim Me despedir Desses jogadores E queria ver Isso daí O Mito Icardi Levantando a taça Para a Internacional É isso É isso Curtam aí Na íntegra Esse finalzinho Da Internacional Comemorando Deixa aí Aquele like Ajuda aí O canal Compartilha A parada Com todo mundo Vamos campeões Novamente Na Copa Nacionale Com a Internacional O Mito Icardi Levanta Esse troféu Maravilhoso Vamos lá Comemorar Com a torcida Que legal Cara Que legal Fico muito feliz De poder trazer Pelo menos Um título Aqui Nessa segunda Temporada Com a Inter Aqui Cara E aí Por favor Arrume logo Aí o bug Do FIFA Vamos parar De prestar atenção Somente Aí No Ultimate Team A gente sabe Que te dá muito dinheiro Mas vamos parar A gente compra o jogo Porque a gente quer As funcionalidades A gente compra Porque quer jogar Modo carreira Quer os outros Modos de jogo Por favor Arruma aí Acho que não é pedir demais Não é pedir demais Já está demorando muito Arruma aí O modo carreira Para a gente continuar Com o nosso trabalho E é isso aí Molecada Internacional Campeã Mais uma vez Aqui da Copa Nacional Pelo segundo ano Consecutivo Se liga aí Se liga isso Mano Os caras Ó Torino acertou Duas finalizações A gol A Internacional Mandou 18 Para o gol Rapaziada 18 finalizações Da Internacional Contra 6 Aqui do Torino Rapaziada Vinícius Júnior Foi o jogador Da partida O moleque Destruiu Destruiu Bonito aqui Mas 1x0 Foi o suficiente Para erguermos O caneco Então rapaziada Chegamos aqui Na Série A Team Infelizmente Não conseguimos O nosso objetivo Graças aos bugs E tudo mais Para a gente ter que parar Aqui o modo carreira A gente vinha na terceira colocação E aí Nos mantemos Finalizamos aí O campeonato Na terceira colocação Quem foi o campeão Foi o Milan Foi o Milan Será que o Paquetá Foi responsável Por essa campanha Do Milan Quem sabe No FIFA Ainda nem isso Os caras fizeram O favor de colocar Não tem nem o Paquetá Mas infelizmente Chegamos aí Na terceira colocação Na Série A Team E se liga aí Molecada O Barça Foi campeão Da UEFA Champions League Em cima dos Red Devils A partida Terminou Empatada Em 2x2 Foi para os pênaltis E o Barça Venceu Convertendo 5 Contra 4 Até apertei Sem querer Aqui Mas olha lá O Barcelona Venceu por 5x4 Nos pênaltis Os Red Devils E se tornou O campeão Da UEFA Champions League Do nosso modo carreira Já aqui Na Liga da Europa Rapaziada O Manchester City Venceu ali O Atlético de Madrid Por 2x1 E levantou O careco E é com essa imagem Rapaziada É com essa imagem Que eu termino O nosso modo carreira Com a Internacional Colocar o controle aqui Rapaziada Eu estou muito chateado De ter que terminar Este modo carreira Desta forma Mas infelizmente Como eu disse No início do vídeo Não faz sentido Continuar jogando Esse modo de jogo Sendo que o objetivo Principal Do modo carreira Não está funcionando Então Infelizmente Vamos terminar por aqui Mas fico feliz De ter trazido Pelo menos mais um título Aqui Para a nossa queridíssima Internacional Que virou um time Para mim Muito amado Cara Gostei muito De jogar Gostei muito De fazer esse modo carreira Com ela E com certeza Acabou virando Um dos meus times Favoritos Beleza Rapaziada Eu espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Possam entender A situação do canal Grande abraço A cada um de vocês Que fizeram parte Desse início De canal aqui E acompanharam O nosso modo carreira Com a Internacional E até o final Duas temporadas Aí cara É bastante tempo Deu bastante episódios Foram bastantes emoções Aí Eu agradeço A cada um de vocês Rapaziada Me despeço E vamos Erguer a cabeça Esperar aí Que aí Com o certo Para a gente voltar Com o nosso modo carreira Enquanto isso Vamos curtir aí O Manchester Lá na nossa Master Liga Vamos fazer draft Vamos fazer aí O Ultimate Champions League Vamos fazer outros modos De jogo aí Vamos continuar Trabalhando duro Para que o canal Continue crescendo Beleza? Grande abraço Muito obrigado A você Que acompanhou Toda a temporada Da Internacional Tchau Me I I Take you down For a ride I Take you around My life Jaywalking Crosswalking Flip Blocking But you I know it You know it We need you 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 Obrigado.